Neste vídeo, vamos estudar fórmulas trigonométricas do 12º ano, o caso da tangente da soma de 2 ângulos. Esta fórmula aparece a título de exercício nos livros e manda mostrar que a tangente, por exemplo, da soma do ângulo α mais β é dada pela seguinte fórmula, tangente α mais tangente β sobre 1 menos tangente α vezes tangente β. Vamos ver então como é que se faz essa demonstração. Ora, tangente de α mais β é igual ao seno de α mais β a dividir pelo cosseno de α mais β. Vamos aplicar as fórmulas que estão aqui em cima, que já tínhamos deduzido nos outros vídeos, e vou já deixar um espacinho para o denominador e já vamos ver porquê. Seno de α cosseno de β mais seno de β cosseno de α. Embaixo temos o cosseno, por isso fica cosseno de α cosseno de β menos seno de α seno de β. Para obter este cosseno que está aqui no segundo membro, temos aqui um indicador. Eu pretendo que este termo, no canto inferior esquerdo, dê 1. Ora, para dar 1, eu tenho que dividir por ele próprio. Então, vamos dividir todos os termos por cosseno de α cosseno de β, para não alterar a expressão inicial. Então, dividido todos os termos por cosseno de α, cosseno de β, vamos verificar que se vai obter a fórmula pretendida. Vamos então observar. Ora, neste termo, este cosseno de β repete-se no numerador e denominador, o que vai simplificar, porque cosseno de β a dividir por cosseno de β dá 1. Então, fica, traço de fração, fica seno de α a dividir por cosseno de α, que podemos já pôr, que é tangente de α. No segundo termo do numerador, temos seno de β cosseno de α, e temos aqui um cosseno de α também no denominador, pelo que simplifica. E ficamos, então, com seno de β a dividir por cosseno de β, que é tangente de β. Ora, aqui obtivemos o 1 já esperado, dividindo pela própria expressão, menos, vamos ver aqui, aqui não há nada para simplificar. Podemos observar que temos uma seno de α sobre cosseno de α, e temos seno de β sobre cosseno de β. Ou seja, é tangente de α, tangente de β, como pretendíamos demonstrar. Vamos, então, aplicar agora exercícios. Por exemplo, se eu tiver tangente de 7π sobre 12 e não puder usar a máquina, ou tiver que demonstrar como é que se calcula sem recorrer à calculadora, eu vou usar a fórmula, ora, tangente de 7π sobre 12, primeiro tudo tem que transformar na soma de dois ângulos conhecidos. Ora, o 7 é obtido da soma de 3 com 4, por isso, se eu puser 3π sobre 12, mais 4 sobre 12, não altera a expressão que eu tinha inicialmente. E então, já tenho a soma de dois ângulos conhecidos, porque 3π doze ângulos é a mesma coisa que está a π quartos, e 4π doze ângulos é a mesma coisa que está a π terços. Vamos, então, aplicar a fórmula. A minha fórmula fica tangente de π quartos, tangente do primeiro, mais tangente do segundo, que é o meu β, tangente de π terços, e em baixo fica o 1, menos, e agora multiplicamos. Tangente de π quartos, tangente de π terços. Tangente de π quartos, a nossa tabulinha para a tangente do 30, 45 e 60 é sempre raiz de 3, aqui dividimos por 3, 1 e aqui raiz de 3. Por isso, tangente de π quartos é 1, mais, a tangente de π terços, a tangente de π terços, que é 60, a raiz de 3. Embaixo temos o 1, menos, tangente de π quartos, que é 1, vezes a tangente de π terços, que é a raiz de 3. Ora, obtivemos o 1 mais raiz de 3, sobre o 1 menos raiz de 3. Vamos racionalizar o denominador, porque não se deixam raízes no denominador, multiplicando e dividindo pelo binómio conjugado do denominador. Então, aplicando os casos notáveis da multiplicação, fica 1 mais raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3, é o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, que é 1 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Embaixo, o binómio conjugado, o objetivo é dar a diferença dos dois quadrados. Vou pôr aqui na expressão do binómio. Por isso, fica 4 mais 2 raiz de 3, sobre 1 menos 3. Ou seja, fica 4 mais 2 raiz de 3, sobre menos 2. Podemos dividir todos os termos por menos 2, por isso fica 4 a dividir por menos 2, que dá menos 2. E fica 2 a dividir por menos 2, que dá menos raiz de 3. Também poderíamos, se quisesse, pôr o menos em evidência, e ficava 2 mais raiz de 3, e aqui menos. Agora, a continuação de um bom trabalho.